O protesto de alunas de um tradicional colégio católico de Porto Alegre foi notícia nesta semana em vários jornais e temas de discussão em redes sociais. Contra o que elas protestaram? Teria sido contra a situação da educação em nosso país? Teria sido contra as baixas pontuações de nossos alunos em competições envolvendo conhecimentos matemáticos? Teria sido contra os humilhantes salários dos professores deste país? Não. As meninas protestaram pelo direito de poder usar shortinhos na escola, contrariando o regimento interno e o contrato que os pais delas assinaram quando as matricularam na instituição. O protesto, intitulado Vai ter shortinho sim, teve mobilização, ato e até petição online e dez meninos também aderiram à campanha e fizeram igualmente um ato de shortinho em apoio às meninas, o que foi pão quente para mais notícias. Sabe-se que por trás de tudo isso havia o dedinho de um certo partido socialista e o linguajar do evento é revelador. Falou-se em machismo, em respeito ao direito das mulheres de se vestir como bem entendem, em não culpar as mulheres por estupros, em dizer que se alguém deseja as pernas de uma mulher, isso é um pensamento machista. Não vou perder meu tempo aqui defendendo a ideia de que, de fato, a roupa não revela o caráter, mas que o caráter se revela também na roupa que vestimos. Quero voltar ao tema da educação. Conforme descreveu Flávio Morgenstern, em artigo publicado no site Senso Incomum, essa é a tal geração Z de que falou recentemente a revista Veja em sua capa, uma geração que não tem mais o que fazer, não tem contra o que lutar, não lhes falta nada em suas economias, não são sequer feios, pobres ou oprimidos e explorados. É uma geração tão almofadada pela civilização que até quando caía de bicicleta ao redor da piscina do condomínio era curada com mertiolate que não arde. A geração Z é uma vida a passeio, uma vida sem glórias, além de conflitos tão profundos, existenciais e exigentes quanto os diálogos de malhação. É apenas busca para o prazer, sem ter nada com o que se preocupar. Um Eta Vida Besta, meu Deus, que trata o hedonismo, o Jardim de Epicuro e a banalidade como questão mais urgente da vida e da realidade. Coincidentemente, nesta semana, os amigos Luiz Gustavo e Marina Assis, que estão ralando para estudar fora do Brasil, visitaram uma escola no interior da Índia. Em sua página no Facebook, Marina demonstrou indignação pela revolta do shortinho e escreveu o seguinte Depois de dar aula em escolas do Brasil por quatro anos, só posso concluir o seguinte depois daquela manhã Somos mimados, somos tão bombardeados com o conforto e a liberdade que ela nos estraga. O que tanto nos vangloriamos no Ocidente é visto com reprovação no Oriente. Aqui, liberdade você ganha por mérito, não é um direito inerente. Enquanto crianças de 12 anos estão lutando pelo direito de usar um shortinho para mostrar as pernas precocemente depiladas e inadequadamente bombadas na academia, aqui na Índia, meninas de 12 anos têm prazer de cobrir a cabeça durante as orações e cobrir o corpo para que a única coisa valorizada seja o cérebro. Meninas e meninos vão para o colégio da forma como eles querem ir para o escritório daqui a alguns anos. Você reclama de escolas denominacionais que obrigam a oração? Pois aqui, a oração é feita todos os dias, por todos, em alto e bom som, com um respeito invejável. Você reclama do uniforme exigido pelas escolas e faz de tudo para que, quem sabe com alguns cortes e coloração, ele seja um pouco mais aceitável para os seus padrões de moda? Pois aqui, o uniforme é muitas vezes a única roupa decente que as crianças possuem. Você reclama de ter que ficar enfurnado dentro de uma sala de aula com cadeiras estofadas e ar-condicionado? Pois aqui, a sala é tão escura e a falta de luz tão comum ou é tão quente que o melhor mesmo é sentar do lado de fora e escrever com o caderno no colo. Você, professor, reclama da sala de professores ou da quantidade de alunos na turma? A maioria das turmas aqui tem mais de 60 alunos e a sala dos professores é preferencialmente uma mesa no pátio do colégio. Você reclama que a cantina da sua escola não pode vender Coca-Cola ou qualquer outro refrigerante e a variedade se restringe apenas a pizza, sanduíches, cheese, folhados, pastéis e chocolates e balas? Aqui, o almoço é arroz, lentilha e pão, todos os dias. Você reclama de ter que ir para a escola todos os dias e prefere dar uma escapada para o shopping para matar a aula? Pois aqui, os alunos matam a aula também, mas é porque a família é tão pobre que precisa que os filhos trabalhem por alguns dias e não vão à aula. Você reclama que a autoridade do professor é desnecessária e que o bom professor é aquele que deixa fazer bagunça e dá aula livre? Aqui, quando o professor entra, todos os alunos levantam de uma vez e o cumprimentam em uníssono, apenas sentando novamente quando é permitido. A aula desse momento em diante é preenchida com respeito e tranquilidade. Dou um motivo para você reclamar da educação brasileira, se é isso que precisamos. Nunca vi em minha vida crianças tão alegres, atenciosas e disciplinadas como aqui na Índia. Então, se é para reclamar, reclame que não somos mais como eles, que não valorizamos a educação como deveríamos, que não vemos a utilidade do professor de um livro de respeito, de disciplina, de conhecimento novo, que colocamos roupagem política em questões que sustentem a nossa própria vaidade. Fique triste por você não poder usar shortinho enquanto eu me lamento aqui por talvez nunca ver no Brasil o que eu vi na Índia. Obrigado, Flávio e Marina, por nos ajudarem a ver que a revolta do shortinho não descobre apenas as pernas adolescentes, mas revela a ponta de um iceberg muito, muito maior. E aí você